Vamos nascer em 3, 2, 1 e foi! Nascemos aqui o nosso Plasma, opa! E aí, beleza? Com licença. Ih, rapaz, eu acho que ele ia me atacar. Ih, tá atrás de mim. Caraca, eu nasci no meio da batalha aqui, da guerra. God of War aqui. Vamos sair correndo. Ih, rapaz, tem um atrás de mim. Sai! Ele tá tentando me atacar? Eu sou da mesma raça que tu. Sou Plasma também. Sai da cola! Que isso? Ele quer me pegar, velho. Aí, consegui sair. Beleza. Vamos aproveitar que a gente se afastou e utilizar a nossa habilidade aqui, ó. Pera aí. Olha só. Invisibilidade. Foi! Ih, foi! Aí, agora sim. Pronto, estamos completamente invisíveis. Eu acabei de ver um aqui sendo devorado. Olha lá, ó. Caraca, vamos sair. É um Ivor. Tá devorando ali. Eu quero me afastar o máximo possível. Porque lá tá mó guerra, velho. É o território deles, aliás. Tá. De repente, eu posso ir pra aquela ilha ali do meio. Geralmente, a gente pode encontrar algum dragão ou alguma outra coisa. Eu sou da raça dos Plasmas. Então, a gente pode atacar os Dragões facilmente. Eu vou evitar atacar os Plasmas. Obviamente, porque eles são da mesma raça que eu. E vou focar nos outros dois. Os Dragões e os Wyvers. Vamos lá. Por aqui, eu acho. Caraca, ele devorou um ali, ó. Nossa. Ele tá aqui esperando os filhotinhos nascerem. Vamos sair correndo, velho. Eita. Se afastar o máximo possível. A gente deu de cara com ele. Sorte que ele já tava comendo. Senão, a gente ia ser o próximo ali. Da filhinha. Porque ele tá bem na frente dos ovos. Só esperando a galera chocar isso aí. Caraca, aqui é a natureza sinistra. Como é que a gente pode botar o nome do nosso dragão? Plasmito? Pode ser, né? Palmito? Piada horrível, né? Pode ir embora, que essa piada aqui é muito rosa. Tá, bora. Aqui, ó. Beleza. O que eu posso fazer agora? Eu posso me esconder. Na real. E enquanto isso, enquanto a gente cresce. Porque a gente vai precisar estar grande. Pra poder atacar os outros. Por enquanto a gente tá muito pequeno. Muito frágil. É difícil caçar. Peraí. Eu acho que ali em cima. Vamos dar uma olhadinha ali em cima. Rapidão. Só quero ver o que que tem. Vamos lá. Tá, aparentemente não tem nada. Eu achei que tinha alguma coisa aqui. Aqui, ó. Tem um matinho que eu posso me esconder. Perfeito. Opa, opa. Opa. Caraca. A areia movidíssima aqui, velho. Aí, agora sim. Se agachamos aqui. E utilizamos nossa invisibilidade. Para poder ficar... Para poder ficar altamente camuflado. O nosso grow, como vocês podem ver ali, é 0,122. A gente precisa de 0,5. Para poder começar a voar. Então, ainda vai demorar um tempo. Eu vou tentar ficar vivo. Ó, lá, ó. Eu tô vendo dois... Eu não sei direito se é dragão ou wyver. Eu acho que é... Ih, rapá. Tô vindo pra cá. Será que me viram? E eu tô indo na direção deles. Que legal, né? Eu ia ficar deitado um pouco, mas... Eu vou ter que comer daqui a pouco. Tá, peraí. Eles passaram aqui embaixo. Ali, ó. Estou atravessando. Pelo menos um. Ah, é um dragão, velho. Parece. Aí eu... Rapá. Rapá, cai aqui. Nossa. Que susto. Estou bem, estou bem. Beleza. Vamos na manha. De repente eu posso atacar o cara pela retaguarda. Dá pra fazer isso. Vamos lá. Eu preciso comer, né, galera? Tem que caçar. Não tem o que fazer. Vamos caçar. É preciso saber se controlar. Tô chegando na ilha. E... Foi. Cheguei. Bora lá. Ali estão eles. Os dois. Ih, vai ser difícil. Eu vou tentar chegar meio que invisível aqui na maciota. Aí os dois estão indo pra lá. Estão indo pro meio, velho. E agora? Calma. Vamos matar as mãos atrás. Bora. Corre. Vamos atravessar aqui. Pelo visto eles foram ali, ó. Bem pra cá. Eu tenho que cuidar pra não dar de cara com eles. Porque senão já... Ali, ó. Perfeito. Tipo, eu queria pegar na retaguarda mesmo. Ah, peraí. É um plasma? Eu acho que é um plasma. Ah, mas eles estão andando em grupo. Eles podem me caçar. Mesmo sendo da minha raça. Ó, entrou na água. Ó, os dois ali, ó. Foram pra lá. Tá bom deixar os dois ali. Eles estão andando juntinho. É capaz os dois quererem me pegar. Tá, vamos sair. Caçada feia, ó. Não foi dessa vez. Ainda bem que eu não fui pra cima, né? Senão ia sobrar pra mim. Certeza. É verdade. Eu vou tentar pegar aquele dragão deitado ali, ó. Eu acho que eu consigo pegar ele dormindo. Vai ser muito bom. Ó, gritos. Ih, rapaz. Tá dando caçada ali em cima. Eu vou ter que caçar alguém. Não adianta. E eu vou ficar com muita fome. É verdade. Bora, 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 bora. Agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos caçar. Tá na hora. Aquele deitadinho ali, ó. Bora nele, bora nele, bora nele. Caraca, ele é grande, velho. Ele é grande, mas vai ele. Morde, morde, morde. Morde ele, morde ele, morde ele. Aí, ele tá mordendo também. Morde ele. Isso, isso. Ih, tá se levantando. Caraca, o tamanho do bicho, velho. O tamanho do bicho. Ah. Nossa, tomei. Não. Corre, corre. Ele tá atrás de mim, velho. Claro que ele tá atrás de mim. Eu acordei ele. Vou lá incomodar. Nossa. Uh. Caí aqui. Vai pro meio da plantação. Caraca, consegui fugir dele ainda, velho. Não sei como. Vamos só correr agora. Vai pra cá. Aí, ó. Nossa, eu acabei de passar por um. Pronto, consegui fugir. Beleza. Alguns centímetros depois. Aí, acho que escapei dele. Beleza. Caraca, que susto. Eu tentei atacar o cara dormindo, mas não rolou. Ele era muito maior que eu. Tô ouvindo mais gritos. Eu acho que ele tá lá. Caraca, que é muito grito, velho. Ah, eu tenho que achar um local pra atacar. Algum desprevenido. O problema é que eles são muito grandes. Você é maluco, é? Ali eu tô vendo um. Vou tentar pegar. Ali, ó. Tem um agachado ali. Ali é um plasma, velho. Não dá pra pegar plasma. Caraca, olha lá a batalha que tá rolando, velho. Vamos aproximar. Eu tenho que comer, não adianta. Tão tudo atrás do outro ali, coitado. Ih, vai sobrar pra mim, tô vendo. Tem um pequenininho ali junto. Ih, aquele que eu ataquei, velho. Tá ali, ó. Ih, rapaz, e agora? Ih, atacaram o outro lá. Pegaram. Ih. E aí, beleza? Vamos dar amizade. E aí, tranquilo? Olha o bicho vindo, velho. Olha o bicho vindo. Aí, ó. Consegui amizade. Perfeito. Só amigão desse aqui agora. Tem outros da tua espécie? Bora aí. Aí, ó. Ali tem outro, ó. Perfeito. E aí, tranquilo? Vamos dar amizade pra ele. Aí, ó. Esse aqui vai ficar amigo também. Caraca, eles estão tudo de fogo. Pra dormir? Vou dormir então, né? Acho que é perto desse aqui e dormir. Foi. Dá uma dormidinha básica. Caraca, tá mó batalha ali em cima. Doze segundos depois... Ih, rapaz, tá rolando batalha ali. Vamos lá ajudar, vamos ajudar. Tô atacando o nosso time. Tô indo plasma. Bora, 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 bora. Ameaça, ameaça. Isso aí, vamos ameaçar. Bora, bora, bora. É batalha. Caraca, muito socorro. Nossa, tá frenético aqui. Tá frenético. Plasmas versus Wyvern. Bora. Ih, aquele lá é grande. Difícil eliminar. Tem um verdinho ali, ó. Vamos pegar o verdinho. Ah, esse aqui é aquele mesmo lá, ó. Pegar ele, vamos pegar ele. Bora, 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 bora. Toma. 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 Já era, mordi. Aí, consegui morder. Corre, corre, corre. Ah! Socorro. Socorro, time. Atrás de mim. Aí, tô mordendo ele. Bora atrás dele, bora atrás dele. Isso aí, pega ele, pega ele. Tá todo mundo atrasando. Corre, corre, sumiu. Deu o cara, velho. Ah, tá ali. Olha ali, ali tá ele, ali tá ele. Vamos pegar. Toma, mordi. Aí! Caraca, tomei uma já. Não, errou. Beleza. Ih, ó o bicho gigante aqui. Vou pegar esse pequenininho aqui, ó. Ah, não, esse pequenininho é o nosso time. Nosso time. É plasma também, é plasma. Só me dar aqui, meu. Ó, o cara foi embora. Medroso. É, não deu pra pegar ele. Bom, pessoal, ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Os plasmas aqui reinaram sobre este território. A gente é que manda aqui. Valeu então a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.